E aí doidos, tudo bem com vocês? Hoje aqui, antes do vídeo vou avisar pra vocês que está rolando um sorteio que vai acontecer hoje, dia 17 de maio, às 9h30 da noite, eu vou estar em live aqui no YouTube, no Steamcraft, o resultado vai sair às 9h30 pra vocês. O que você tem que fazer no sorteio? Tá aqui o banner, tá aqui as regras se você quiser pausar também, mas o link aqui da página vai estar na descrição, beleza? Link da descrição na página com o bannerzinho pra vocês seguirem as regras lá na foto da page, beleza galera? Então quem quiser participar é só seguir as regras, o resultado que saiu hoje é a partir das 9h30 da noite aí na live, tranquilo? Pra quem tá procurando a page, manda trocamos de page, a page nova vai estar na descrição, quem quiser comprar a cashzinho com nós, é só me chamar lá, quem tava curtindo a página anterior, curte essa que é outra página, mas a gente tá vendendo o mesmo cash lá, beleza? Quem quiser é só chamar lá e também participar do sorteio é só ir lá e comentar no banner e seguir as regras, beleza galera? Fica com o vídeo, espero que vocês curtam e eu fui! É coisa da pelão, mano. Depois fala com o nome. É brega os cabassos. Vou jogar o modo up, pegar uma barra, tinha um arco. Ah, tu me respeita. Modo up. É isso. Cara, eu acho que o nosso único patente baixo que não joga o modo up, velho. Que bala, Cebolinha. Que isso, porra. Tales, me diz que os caras têm arma de duas horas. Tales, me diz como. Há um game antes, mano, ele dava... Dá uma arma de duas horas, tá ligado? Errou! Vou focar no Tales. Tipo, em vez dela dar de três dias, que vocês reclamam que ela dá de três dias, ela dava de uma hora, duas horas, tá ligado? Nossa. O cara tá pior aqui. Ah, bugou o arco do cara. Sérvia, galera, é o primeiro, depois o Zulz. Ô, o Tales. O quinto, oi? Troca essa bone aí depois pra ninguém focar no C, cara. É, porra, é o jeito. Verdade. Tem um pedaço aqui, tem essa. Sai. Errou! Peguei, pode pegar. Tem uma bala, sabe? Ah, me matou. E aí, maniquei, tamo junto. Galera, vou fazer livezinho de X1 de novo depois, beleza? Acho que essa semana a gente faz, véi. Tem tempo já que a gente fez? O moleque tá matando o ar. Errou! Tá matando a faca, é só que cava, véi. Errou! Errou! Acabou minhas balas, nem por dentro. Ah, que drago! É nóis, Raíl, tamo junto, mano. Maramba na carta de banho aí, véi. Desespero, não dá pra fazer nada com uma hora de arma. Sim, pô, velho. Valeu, é nóis. E aí? Errou! Vai dar um golpe saco aí. Ah, não. Meu Deus, tá passando fome. Vem cá, Thales. Eu vi aí na webcam, fiquei até com vergonha. Tá, Thales, aqui, Thales, aqui, Thales, ó. Oi, que coisa é tu, véi. Ah, você boa, você viu? Ia fazer troquinha, fazer troquinha. Era tu aqui. Eu sou time contra, cara. É o seu mesmo, mano. Ah, mano, ninguém tem, véi. Esse draco tá sumindo muito rápido, viado. Vem cá, vem em mim que eu troco, vem em mim que eu troco. Sabe aí, você não me mata. Tá bom, eu vou botar pra que eu não tem bala. Ai, que susturrar. É, que só mesmo que eu não tem bala. Ai, ai, tamo me batando, tio. Galera, relembrando, quem tá no SteamCraft aí, muito obrigado. Quem tá no YouTube também, sejam todos bem-vindos aí. Se a gente ficar com a média de 40 pessoas aqui no SteamCraft, a gente faz o sorteio de cash pra vocês, beleza? Caraca, eu tô fazendo mais rio com arco do que com alguma arma. Beleza, Toddynh. Nem o Toddynh ou o Nedzinho, tipo essa porra. Peguei. Quem quiser... Hum, uma bala. Quem quiser jogar, mano, é só entrar aí. O servidor é o primeiro, quinto, sabe? Lá, dezessete. Tudo é novo, Femi. Agora esse aqui é o que é todo mundo. Mano, quem eu matei na faca, me desculpa aí, viado. Juro é você, não foi porque o Gineco andou de facada, mano. Humilde, eu também, velho. Eu também. Daí, 22, pega o PC pra humilde. Humilde, Jonas. Aí sim, porra. Quem tá no SteamCraft aí não seguiu a gente ainda, mano? Clica em seguir aí pra dar uma força, velho. Meu Deus, eu sou um vesgo. Eu desisto de jogar essa desgraça. É difícil acertar, mano. Eu tenho que me controlar aqui pra não ficar dando facada no ar, mano. Ah, meu já acabou. Já tô procurando um ar aqui, velho. Mano, o vesgo é o cara. Eu tô, tipo, meio nas drogas aqui. Esse mapa é muito grande, velho. Ai. Vai me mantendo informado o pessoal desse SteamCraft aí. Quantas pessoas... Ô, sai que faz. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Alguém me mata logo aqui, velho. Ai. Duas horas sem... Alguém me mata aqui. Ah, não era você. Eu também. Alguém me mata, velho. Alguém me mata, velho. Mano, eu acho que acabou o arco de todo mundo. O safe tem ainda. Minha movimentação é a bosta. Eu tô no time TR que me mata aqui, ó. Sexta-feira é dia de raspar o bigode. Deus é mais. Aqui, aqui, ó. Mata aqui, mata aqui. Aqui, me mata aqui. Mata na... Ah, uou, na faca. Eu vou matar, eu vou matar. Nossa, que ignorância. Que ignorância. Ah, eu pensei que era... Ué, ele pediu. Eu pensei que era ele. Mas não foi um pedido tão sincero, entendeu? Ah, foi mal pra você. Ah, não, não. Mas valeu, pelo menos eu peguei no arco de volta. Não, eu quero que alguém do TR venha aqui na base me mata no arco, velho. Mata eu aqui. Errou. Revolução tá matando todo mundo. Thales, mandei mensagem pra você. Eu não. Você não respondeu é porque eu não vi, velho. Você não respondeu é porque eu não vejo, velho. Nossa. Me mata. É porque às vezes tem muito negro atendendo no lapejo. Aí, TR morreu. Me mata aqui, TR. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Aê, porra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fica o Revolução pra eu entrar, beleza? Eu fui até embora de novo. Aê, velho. Thales, qual o Nick na SteenCraft é o bigodinho, mano. Tá na descrição aí também. Pô, os caras que tá sem faca. Tá de faca aí no TR. Deixa eu matar aí, pô. Pô, eu sou mó vez, mano. Por que vocês colocam isso, mano? Mata. Mata. Mata com a boca no eco. E aí, Michael Zera. Salve, mano. Valeu, Cebola. Mata logo, pô. Mata logo. Mata logo, pô. Mata logo, pô. Mata logo, pô. Mata logo, pô. O arco, pô. Mata logo, pô. Mata logo, pô. Mata logo. Mata logo. Acabou logo. Vou ganhar hoje e te dou, caralho. Esse é o único modo de jogo que tu precisa de ajuda dos teus inimigos pra te fazer um jogo, cara. Tá, eles usam o meu 24, mas a pena pra eu jogar de arco os bonecos. E aí, 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 E aí. Ele é o outro também. Nossa, caralhARD. Que horas que vem acerteu, galera, acerteu, não tem hora pra acontecer, mano. É, nóis, ô. Tamo junto, mano. Alguém passa o link da Steam Crand... Tá no segundo link da descrição aí, ou é, gente. Cê consegue pegar e cê não conseguiu, eu te passo. Errou. Ah, eu tirei, viá. Tem o arco full no meio aí, mano. O, destruir é mais difícil. É mais difícil que esse aqui. Verdade. Já foi mesmo. E aí. Ah, para. tem arco aqui, matei um arco eu jogo tipo 90 dos títulos não dá pra gastar tem princesa de arco, tem aqui em cima quantas balas quantas balas tem uma bala aqui do meu time ali tem 1 com 2 aqui em cima comigo tem 3 foca no Thales, foca no Thales ei morri pin code exatamente conseguiu pegar ai Wesley que não conseguiu te mano sonho de vida tem uma bala quem quer ser premiado quem quer ser premiado tem um arco com bala aqui aqui em cima várias arcos 5 balas agora nunca mais gasto dinheiro com o jogo tá louco não nem os cara ta invadindo a base ai ai eu fiz gate acabou fiz gate como assim não matei ai socorro nossa pensei que era PS acabou 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 ai e ai mano mais uma vez acompanha né então tamo junto mano mano Victor olha pra trás olha pra trás cara aqui viado ah mano ajuda ai pego arco pega 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 como ligar a bomba nisso aqui mata ai tava vendo a bomba como que era que eu tinha visto alguém me mata ai desistiu caralho esse de 7 bala é muito bom viado mas já acabou as balas eu quero um arco de nada acabou acabou de todo mundo me mata aqui brigado alguém me ajuda quero um arco tipo alô e ai diegão acabei de morrer mano não falo de arco vale pô ai fodeu não quanto nego tem de mim vei nossa o tanto de nego vei fica parado ai time vocês querem que mata mas fica pulando é lógico que ninguém quer perder ah os caras querem me matar na hs nossa olha as coisas ali voando ali vei ai wesley é tu wesley né o wesley augusto valeu revoluxo é nois irmão o wesley augusto cara tem que me acostumar com a sensibilidade do mouse mano ai 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 a faca é que levou o pé né oita passou na pé da orelha aqui ai nossa que puxada de mira viado que isso alguém doou alguma coisa ai galera o que foi mano não consegui ver o cara ta treinando ai arroba india arroba india to treinando em off ai o fêmea persegue a dedo do fero bota ai é nois tadinho caralho ta voando no chat é arroba india nossa tamo junto mano valeu ai por seguir mano oi você vingou meu deus do céu é nois queiroz olha pelas cartas tipo ai mano tamo junto o louco queiroz tome ah vai acabar e eu 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 ah no meu eu ia dar uma arma do chão dos inimigos mas qual servidor galera vamos trocar de servidor galera vamos trocar de servidor porque tá tchau